Música Conteúdo, interatividade e prêmios pra você. O primeiro programa de TV sobre informática do Brasil está de volta. Professor Ciro, quais as dicas aí da semana? Essa semana a gente vai dar uma dica diferente, mostrar para as pessoas os bastidores da programação. E o Edmundo aí que vai nos auxiliar. E aí Edmundo, tudo bem? Tudo bem. Então ajuda a gente aí? Ajude sim, vamos ver umas dicas boas aí para quem quer iniciar na programação. Então vamos ver como é que funciona um programa por dentro. Vamos lá? Edmundo, vamos ver então os bastidores da programação. Isso Ciro, a gente vai ver aqui então um pequeno código em HTML. HTML é a linguagem que gera páginas para a internet, é o básico da internet. Então a gente vai ver aqui um pequeno código que tem umas 30 e poucas linhas. E vai ver o resultado disso no browser, no Internet Explorer. É, a ideia não é ensinar a programar, é só mostrar para o pessoal como é que está por trás de uma aplicação. Justamente, é, o código que se escreve, o que o programador escreve para ser apresentado uma página, ou qualquer programa. Nesse caso aqui, uma página web. Então aqui foi montada uma pequena página com uma tabela, um formulário e um botão. Dá para ver bem claro ali, olha só, nós temos a tabela, o formulário. E isso foi gerado com esse código que a gente está vendo. Aqui é o campo para digitar alguma coisa. Toda página tem, pelo menos o formulário de envio de e-mail. E, então, isso nada mais é, essa página que a gente está vendo aí, nada mais é que esse código que está escrito aqui. Aqui está sendo inserido uma imagem, está sendo feito um código para inserir uma imagem. Veja como é simples. Com uma linha de programação, vai ser apresentado naquela página que a gente estava vendo, uma imagem. Olha, veja bem. Então, esse código que foi escrito aqui, olha, aqui está centralizando a imagem. Isso a gente chama, na programação em HTML, nós chamamos de tags. Então a programação em HTML é baseada em tags. Então você pode ver, tem tags para linha, tem tags para colunas, para tabelas, para formulário. Olha, aí foi alterado, foi colocada a imagem dentro de uma tabela. Esse seria o resultado final de uma programação. Isso, exatamente. É mexido no código e o resultado é visto lá na página. Nesse caso aí está sendo mudado a cor de fundo. Então, um comando bem simples, está sendo selecionada a cor, é salvo o arquivo e automaticamente já na página, atualizando, ela já gera o efeito programado. O pessoal para desenvolver programado tem que conhecer a linguagem de programação. Então, justamente. se aprofundar nesse assunto aí e fazer páginas bem elaboradas, como é a do hardsoft, por exemplo. Aí, obviamente, é uma página muito simples. Edmundo, eu estou vendo ali assim, que no fonte, chama-se fonte, o que está por trás, tem toda uma formatação, que chama-se identação. Isso, isso facilita bastante, isso é um item obrigatório entre profissionais para manutenção desse código. Então, fica impossível você fazer uma manutenção no código de qualquer programa se ele não estiver bem escrito ou bem indentado, que é o caso aqui. Você não serve para entender o código. Então, qualquer programador que abrir esse HTML, ele estando bem escrito, comentado e indentado, ele vai conseguir entender o que foi programado e vai conseguir alterar, fazer a manutenção dessa página. Edmundo, e assim, a programação, basicamente, é você utilizar linguagens da linguagem de programação com laços, com sequências de, se acontecer isso, faça aquilo, se não, faça isso. São os ifs, else's. Exatamente. E na linguagem, no HTML, propriamente dito, não tem laço, porque é uma linguagem de interpretação, ela não é compilada. Mas, se você misturar, se você colocar um PHP, por exemplo, que é uma linguagem para web, que ele é programado junto com o HTML, ele já possui laço. Então, um exemplo de laço, só para entender, é quando eu vou fazer uma, eu tenho um cadastro de clientes e eu vou apresentar na página esse cadastro de clientes. Então, eu vou fazer um laço, ele vai fazer um loop na tabela, vai pegar cliente por cliente e, dinamicamente, vai gerar uma linha para cada cliente, por exemplo. Isso é um laço. Certo. Então, está aí, cada alteração que você faz no fonte, altera o resultado final. Agora é hora de falar da SCI, Santa Catarina Informática, a empresa que é sinônimo de qualidade quando o assunto é tecnologia para o setor contábil. Desde 1991, a SCI trabalha exclusivamente com soluções para o mercado de contabilidade e oferece sempre o melhor atendimento, aliado à qualidade incomparável de seus sistemas. Se você é contador, peça já uma demonstração sem compromisso. Faça as contas, conheça e compare. A SCI vai dar um show de inovação, competência e velocidade. O site da SCI é o www.tecnologiascontábeis.com.br e o telefone é o 0800 47 0808. SCI é Santa Catarina Informática, especializada em tecnologias contábeis. E vamos ver qual o telespectador de sorte que se cadastrou no nosso site e vai levar o kit da semana. Juju, diz aí pra gente quem levou o kit. Quem levou o kit foi o Naldir Correia de Melo, que assiste o Hardsoft pela TV Galega de Blumenau. Vamos ver a opinião dele. Acho que o programa é muito bom, pois com ele pode-se tirar dúvidas e aprender muita coisa sobre o Windows e novidades no mercado. Gosto muito das entrevistas. Gostaria de parabenizar os produtores do programa Hardsoft e pela oportunidade de oferecer um programa dessa qualidade pra gente. É isso aí, valeu Juju e valeu o Naldir também. E você já sabe que pode curtir o Hardsoft sempre que quiser através do nosso site www.hstv.com.br. Lá tem muitas dicas, informações e conteúdo. Além disso, no www.hstv.com.br você pode se cadastrar pra concorrer aos prêmios que a gente sorteia todas as semanas aqui no programa. É lógico, quem acessa o www.hstv.com.br pode assistir ao Hardsoft pela internet e até ver alguns programas anteriores que estão disponíveis no nosso livro de programação. Muito bom. Pessoal, o Hardsoft desta semana fica por aqui. Aquele abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau! 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 Tchau!